E atenção, hoje é o último dia para fazer a inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do primeiro semestre de 2022. Nesta edição, são oferecidas mais de 66 mil vagas em instituições de ensino superior privadas de todo o país. O resultado dos pré-selecionados será divulgado no dia 15 de março.